Ok, amigos da TV Guadaltais, um grande abraço. Nós estamos aqui no estúdio da nossa TV, recebendo o Janderson Aparecido da Silva. Ele é organizador da segunda edição da Feira de Artesanato de Guadaltais, que vai acontecer agora, no próximo dia 6, domingo, e isso dia da eleição, sim. E nós vamos falar com o Janderson aqui, para ver com ele como estão os preparativos dessa feira. Janderson, bom dia! Bom dia, preparado. Primeiramente, gostaria de agradecer a você e o espaço da TV Guadaltais, que a gente está vindo aqui divulgar o nosso trabalho, divulgar o nosso evento. E a gente quer convidar a população da cidade de Guadaltais, justamente para, nesse domingo, dia 6, estar conosco aqui na Praça Central, na Rua Olada do Cear, que a gente vai fazer esse segunda edição da nossa Feira de Artesanato da Praça de Guadaltais. Domingo a gente sabe que é dia de eleição, então a gente vai começar mais tarde, a gente começa às 17 horas, então a partir das 5 horas da tarde, já vai ter encerrado o horário, todo mundo votou a ação, todo mundo votou, e vai poder, então, nesse domingo, vir aqui para a praça, passar esse momento com a gente. Vamos ter aí mais de 20 artesãos expondo seus produtos aí, vamos ter vários segmentos, desde moda, acessório, para casa, brinquedo, vestimento, enfim, mais de 20 artesãos já confirmaram a presença. Vamos ter também uma praça de alimentação, então vamos ter um pastel ali, quentinho, gostoso para você comer. Chope gelado também, como quer ser em geral da cidade, também, então, uma praça de alimentação. Vamos ter uma música ambiente ali, para o ambiente ficar mais aconchegante, uma musiquinha tocando, né? E a gente gostaria de convidar a população para vir prestigiar nossa feira aí, nesse domingo. Maravilha! Já é uma feira, pode ser tradicional aqui na nossa cidade, muita gente expondo. Tá, cita aí alguns produtos que se encontram nessa feira, cara. Sim, vamos lá, vamos lá, pessoal. Ó, mais de 20 artesãos vão estar expondo. Ó, você vai encontrar bolsa, tudo feito a mão, viu, pessoal? Tudo feito a mão, porque o produto artesanal. Souvenirs da cidade, vamos ter. Bolsas, parte de bijuteria, vai ter. Tábuas para corte de machetaria, vamos ter também. Vamos ter enxovais para bebê, vamos ter lá, tricô, né? Vários tricôs ali, bordados, enfim, uma infinidade de produtos. Brinquedo, aproveitando aí que é um domingo antecedendo das crianças, a gente vai ter brinquedo também, então, se você quer aproveitar e comprar um brinquedo para apresentar seu filho, sua filha, ou uma criança, enfim. Dá um check-in aqui domingo, dia 6, aqui na praça, a partir das 17 horas. E a gente vai estar esperando aí você e sua família, venha passar esse finalzinho de tarde, esse finalzinho de domingo, gostoso com a gente. E nesse domingão, já tenho certeza, porque não vai mudar de uma hora para outra, né? Bastante calor, todo mundo deixando a sua casa, né? Vem aqui para a praça e deliciar tudo isso que o Jantz está falando. Primeiramente, né, vendo alguma coisinha aí que te agrada para você levar para a sua casa, e tem também, né, a praça de alimentação, com várias coisas para você se deliciar, e quem é chegado também num chupinho, venha tomar aquele chupinho maravilhoso. E a gente sabe também, né, Jantz, que essas feiras têm preços maravilhosos, né? Nem que não vai ali para furar o olho dos outros, não, quem vai ter seu produtinho lá, tranquilamente. São preços acessíveis, né, são preços acessíveis. E o mais importante, você vai estar incentivando aí o artesanato local. Hoje a gente tem artesãos aqui na cidade, artesãos extremamente talentosos, que fazem produtos lindos, perfeitos, entendeu? E uma coisa legal da nossa cidade também, lógico, eu sou do grupo de feiras de artesanato da Praça de Patatais, mas nós temos outros grupos também de feiras, tá, né? Tem o pessoal lá do armazém, tem o pessoal do ponto criativo, tem a feira do produtor, enfim, isso é bacana, é legal, entendeu? Eu faço votos de que o artesanato local seja forte, e a gente tenha mais e mais artesãos. E fica aqui também aproveitando aqui a sua audiência, o meu convite também, você que faz o seu artesanato, que até hoje não participou de uma feira, mas gostaria de participar, eu deixo aqui aberto para você fazer um contato conosco, através do nosso Instagram, vou passar para vocês, o nosso Instagram é o artesanatodapraca.bts, estamos reforçando, artesanatodapraca.bts, é a praça sem ser cedida, né? Praca, bts, entra lá no nosso perfil, chama a gente na mensagem lá no direct lá, falando que você gostaria de expor, que a gente pretende acolher o maior número possível de artesãos aqui da nossa cidade, para estar brilhantando e agradecendo ainda mais esse nosso evento. A segunda edição da Feira de Artesanato da Praça. Nós começamos o nosso trabalho na inauguração da reforma da Nascida, nós fizemos a nossa primeira feira ali, e a gente vem caminhando aí com o calendário de eventos, de festas da nossa cidade, todos eles a gente já teve participando com nossos artesãos, então participamos da Festa do Leite, de São Genaro, agora recentemente, participamos do Dia do Bóquio, Festa de São João, estivemos lá também, e muitos outros que a Prefeitura vem organizando e vem abrindo a possibilidade para que a gente leve o nosso pessoal lá, a gente está indo também. Então, fica aí o nosso convite, pessoal. Eu já tenho 35 anos aqui de Batatais, na elite, quando eu cheguei aqui, eu sempre noto que Batatais é muito forte no artesanato. Sim, o artesanato aqui, desde o tempo de 1900, e a gaso, até o seu agazo, que tu trabalha na madeira, sempre foi muito bom, então, e veio aparecendo muitos novos também, né, para isso. É, Levi, eu sou novinho nesse artesanato, faz apenas três anos que eu me envolvi com esse segmento, e há pouco mais de um ano e meio que eu tenho trabalhado juntamente com as equipes aí, organizando algumas coisas. Esse núcleo mesmo que eu faço parte, é o Feito Artesanato da Praia de Batatais, mas temos um pessoal aí que é muito dos tempos antigos, né, assim, a Sueli, a Sheila, a Dona Sônia, enfim, essa turma aí, entre outros, que são de feiras, de quando tinha a Feira da Praça, que formava ali no meio, as barraquinhas azuis ali, entendeu? Então, elas são, desde aquela época, extremamente experientes ali com o artesanato, todas elas, cada um faz o seu produto lindo, perfeito, e a gente vê também pessoas como eu, novatos, né, chegando também, trazendo a sua arte, o seu artesanato, e isso é muito bom, né, e a gente troca bastante experiência, a gente convive, é um convívio muito legal, e a gente cresce muito, né, cada vez mais. E a gente conversando, você me disse que é um banduto feito pelo artesão, e você estava me dizendo que eu não posso pegar minha barraquinha e ir lá na Avenida Cinto de Barça, em São Paulo, fazer compra lá e colocar para ir vender. Não, não. E não aceita. Não é da São Paulo que funciona, né? Lógico, tipo assim, tem a parte industrial, por exemplo, tipo assim, a pessoa vai comprar a linha, a linha vem do seu, industrializada, mas a matéria-prima pode ser industriada, mas o produto acabado em si, a concepção da arte, ela tem que ser passada por um processo manual. Eu não posso pegar um produto pronto, dentro da embalagem, e pôr ali para vender com artesanato. Isso não é. Então, fazer uma revenda, né? Totalmente descaracterizada. E o importante é isso, né? A pessoa fazer aquele trabalho que o artesão realiza, e ele vem pagar a linha do seu produto, né? Sim, sim. Bom, então reforça aí o convite, reforça aí a forma que pode entrar em contato com você para que realmente hoje ainda é terça-feira, né? Se nem que tempo você se organizar até no domingo por volta de 17 horas. Isso. Pessoal, uma dataiz e toda aí a gente convida então venha para a praça nesse domingo, finalzinho de domingo, a partir das 17 horas. Feira de Artesanato da Praça de Patentais, mais de 20 artesãos expondo seus produtos, aproveita que estão recebendo o Dia das Crianças, se quiser comprar um banheiro para presentear a criança, passa de alimentação, então vai ter um pastelzinho gostoso para comer, outras coisas também, e o chope singelado. E já fica também aqui o convite para a galera da política que se eleger, desce e vai começar para comemorar com a gente lá. Entendeu? Já aproveita esse evento para fazer a festa junto com o Lúcio. Exatamente. Outro detalhezinho também, que eu lembrei aqui para te falar, o que é, a idade... Ah! O pessoal, para fazer o recebimento, tranquilo, tem o Pix, tem cartão, tem a maquininha, né? Cada virante tem a sua maquininha de cartão, então aceita cartão, aceita Pix, dinheiro, enfim, é bem franco isso daí já está todo mundo acostumado, já participa das feiras, então pode pagar no cartão, pode pagar com o Pix, com o dinheiro, enfim, cada feirante administra o seu pagamento, mas todos eles têm essas facilidades. Beleza! Domingo, 17 horas da feira. Na Praça Central, vem com a gente e aproveita. Aqui de frente? De frente ao Ceaco. De frente ao Ceaco. De frente ao Ceaco. Aliás, gente, deixa eu já trazer uma notícia aqui, aproveitando aquelas pessoas que estão no branquinho, o Ceaco, já a partir de ontem, no de hoje, está totalmente fechado, né? Sim, sim. Semana passada foi retirada, acho que as últimas instalações ainda ficavam ali, essa semana já não está mais funcionando nada. Então, infelizmente, até mesmo assim, nós tínhamos a logística da desarmatura, Batatais lá, das meninas, e já foi desocupado também aquele espaço para o Agir não estar mais também. É, tomara que se crie ali um novo projeto, né? E que realmente Batatais possa ganhar uma nova estrutura com outras coisas no nosso começo, né? Então, o Ceaco fechou, infelizmente, o cinema também vai embora, é, você está vendo? O cinema já foi embora. Um abraço, gente, muito obrigado. Nós falamos aqui com o Janderson, o Aparecido da Silva, ele é o organizador da segunda edição da feira do artesanato aqui de Bajarais. Compareça lá, um abraço e obrigado. Dê mais vida e cor ao seu espaço com a Garden Decore Verde. Transforme seu espaço com nossa variedade de plantas, flores e acessórios. Seja qual for o tamanho do seu jardim, temos tudo o que você precisa para deixá-lo incrível. Veja como podemos ajudar a fazer mais vida e cor ao seu ambiente. Conheça nossos serviços. Loja de viveiro e jardinagem, artigos para decoração, plantas e floricultura, novos horários de funcionamento, segunda a sexta das 7h30 às 18h, sábado das 8h às 13h. Fale conosco pelo WhatsApp 16-3661-0471 ou venha fazer uma visita no nosso endereço Avenida Ana Luíza 54, esquina Conduque de Caxias. Dê mais vida e cor ao seu espaço com a Garden Decore Verde. Descubra a moda na Estilos Batatais. Na Estilos Batatais, você encontra uma seleção exclusiva de roupas, acessórios e calçados femininos que vão elevar seu estilo a um novo patamar. Sejam peças para o dia a dia ou para ocasiões especiais, cada produto é escolhido com carinho para garantir que você esteja sempre na moda. Venha nos visitar e transforme seu guarda-roupa. Estamos na rua 7 de setembro 219 Batatais. Fale conosco pelo telefone WhatsApp 16-9-94-17 34-69 Estilos Batatais. A moda acontece aqui. 24-75-17 24-75-17 24- competências 24-75 24-75-17 25-17 25-17 20-17 24-75-17 25-18 26-楊 25-19 26-22 22 26-29 28-16 Tchau, tchau.